Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é mais um provador na loja Renner, que tá maravilhoso, você não pode perder. E você que tá chegando agora, quero convidar você a se inscrever nesse canal, pois tem vídeo novo aqui toda semana. Ah, e não se esqueça de deixar aquele like, pois ajuda muito. E também não esqueça de ativar o sininho de notificação em todas, pra você não perder nenhum vídeo. Então, chega de falação, vambora pro vídeo, porque o vídeo tá babado. Vambora! E começando com esse look, gente, eu amei demais, só que eu errei no tamanho aí, eu acho que eu devia ter pegado no M a calça e vesti bem melhor. E a próxima vez que eu voltar lá, com certeza vou pegar uma M. Essa regata tá maravilhosa, com essas alcinhas mais largas, com esse decote maravilhoso, como vestiu bem. Ela é em viscolinho, a composição de 93% viscose e 7% de linho. Ela tem um detalhe bem bonito aí na parte das costas, que depois no próximo look eu vou mostrar com mais detalhes. Ela é da marca Marfino, peguei no tamanho M e tá no valor de R$ 99,90. Agora, essa calça tá maravilhosa, que linda! É naquele modelo reta, olha que maravilhosa! Esse cinto corda pra amarração tá maravilhoso! O cos, na parte de trás, ele é em elástico, tem bolsinhos e na parte de trás ela é lisa. Eu achei ela um pouquinho transparente, mas nada que me impeça de usar. Eu usaria tranquilamente. É uma transparência, mas bem mínima. Eu peguei ela no tamanho G, eu acho que a M vestiria melhor. Ela é da marca Marfino e tá no valor de R$ 159,90. Esse look eu fiquei apaixonada, gente! Eu adorei essa mistura de cores aí, achei que combinou demais. Então, vamos falar dessa calça, nessa cor roxa, nesse modelo cenoura, com essa amarração na cintura, bem diferentona. Ela é em viscolinho, em 100% viscose. Ela tem uma abertura em zíper invisível aí na lateral. E na parte de trás, gente, ela parece até uma sainha. Olha que diferente! Eu achei bem charmosa. E na barra, gente, ela tem um elástico. Olha só! Muito charmosa essa calça, eu gostei muito. Eu peguei no tamanho G, ela tá no valor de R$ 179,90 e ela é da marca Marfino. Agora, o detalhe que eu falei que tinha na parte de trás da blusinha. São botões, eu achei bem bonitinha, bem fofa. E também tem umas fendinhas nas laterais e ela é um modelo mais curtinha. E bem soltinha, eu amei. Agora, vamos falar desse look, que vou te falar, viu? Eu gostei demais. Eu acho que eu super levaria esse look. É um colete mais alongado nessa cor preta, todo canelado, em tricô. A abertura é frontal total, não tem botões pra fechamento. Eu achei maravilhoso. E tem umas pequenas fendas nas laterais. Pequenas não, né, gente? Bem grande. Maravilhoso! Eu achei que vestiu super bem. Eu peguei no tamanho M. Ele é da marca Blue Steel e tá no valor de R$ 139,90. E achei que combinou demais com essa blusinha, naquele modelo Tomara Que Caia, com esses pontos diferenciados em tricô. Toda trabalhada. A composição desse tricô é de 80% viscose, tem 18% de poliamida e tem 2% de elastano. Eu peguei no tamanho G e tá no valor de R$ 59,90 e é da marca Blue Steel. Agora, a calça tá maravilhosa, vestiu super bem e ela é em tricô, gente, naquele tricôzinho canelado. Linda demais! A calça eu peguei no tamanho M, é da marca Blue Steel, tá no valor de R$ 119,90 e ela é naquele modelo pantalona. Ela tem 90% de acrílico e tem 10% de poliamida. E na cintura, gente, é um elástico. Eu achei que ela vestiu super bem. Agora, vamos falar desse vestido maravilhoso, nesse modelo midi, ele é em viscose e essa cor tá linda. Tem babadinhos na gola, ele é sem mangas, eu só achei que ele ficou um pouco grande aí na parte de cima. Mas teria que ser esse tamanho mesmo, gente, aí eu teria que ajustar em casa se eu fosse levar. Ele tem bolsinhos nas laterais, eu achei ele um fofo, ele tem um babado na barra. E super confortável, super fresquinho. Ele tem uma abertura com um botão na parte das costas, aí perto do pescoço. Só acho, gente, que ele é um pouquinho transparente, porque faltou um forro aí, e por ele ser uma cor mais clara. Eu peguei no tamanho G, ele é da marca Marfino e tá no valor de R$ 179,90. Agora, tem ele nessa outra cor, esse eu gostei mais, gente, porque não ficou transparente. Esse parece ser preto, gente, mas ele é um azul marinho, bem lindo, bem maravilhoso. Esse eu gostei demais, gente, porque não ficou nada transparente, olha pra ver. E ele tá no valor de R$ 179,90, aí peguei no tamanho G e é da marca Marfino. Mais um look bem maravilhoso. Essa blusa branca tá muito linda. Olha essa gola bem ampla, tem esse detalhe aí de babadinhos na gola, que eu achei bem lindo, bem fofo. Bem romântico, né, gente? Tá linda. Só que eu achei que ela é um tecido que amassa muito. As mangas são bufantes, tem um detalhe em botãozinho prateado de metal aí na barrinha da manga. As mangas são mais curtas, eu achei ela bem bufante. Tem esse decote V maravilhoso. Ela é em algodão, peguei no tamanho M, tá no valor de R$ 139,90 e é da marca A Collection. Eu achei, gente, que ela tá muito abertona aí no decote, eu acho que eu não levaria ela, apesar do modelo ser bem lindo. Agora, vamos falar dessa calça maravilhosa, nessa cor verde. Tem esses passantes duplos aí na parte da frente, olha que linda. Tem essas preguinhas frontais. Tem esse cinto faixa pra amarração com ponteiras metalizadas, olha que charme. Tem bolsinhos nas laterais e tem bolsinhos na parte de trás, só que o bolsinho de trás, gente, é bolsinho fake. Vestiu super bem, ela é em algodão, ela é da marca Cortelli, tá no valor de R$ 179,90 e eu peguei no tamanho 42. Eu só não usaria com tênis branco, eu acho que eu usaria com escarpão ou sandália. Até, às vezes, até com mule. Com tênis eu achei que ficou bem esquisito. Gente, eu fiquei apaixonada nessa camisa branca com esses botões diferenciados, que tá maravilhoso. Ela é em algodão, olha esses botõezinhos que bonitinho, cada um de um jeito. Eu fiquei encantada. A manga é 3 quartos, bem bufante. Gente, olha que charme. Ela é em tricoline, em composição de 100% algodão. Ela amassa bastante, gente, mas esse é o charme dela. Eu adorei. Ela é da A Collection, tá no valor de R$ 159,90 e eu peguei no tamanho M. E eu super levaria ela, eu fiquei encantada com essa camisa. Perfeita. E pra combinar, eu peguei essa calça no modelo Pantacur. Ela tem a cintura bem alta, tem passantes e tem esse cintinho pra amarração na cintura, que eu achei bem charmoso. Tem bolsinhos na frente e bolsinhos na parte de trás. Ela é no jeans, com composição de 100% algodão. Eu peguei no tamanho 44, é da marca Marfino. E tá no valor de R$ 139,90. E a barrinha dela é desfiada. E eu acho que ela ia ficar bem bonita com sandália, escarpão, mule. Eu fiquei apaixonada. Agora, para tudo pra esse macacão na cor preta, nesse modelo Pantacur. Tem esse decote V, maravilhoso. Nos ombros tem um detalhe em preguinhas, que eu achei super charmoso. E tem esse recorte frontal. Acompanha um cinto com fivela maravilhoso, nesse formato orgânico. Ele tem uma abertura em gota nas costas com botão. A cintura dele é elástica. E, gente, ele tem bolsinho. Olha que charme. E sabe da maior? Tá no valor de R$ 99,90. Ele é em poliéster, com composição de 100% poliéster. Eu fiquei louca pra trazer, viu? Que lindo. Como vestiu bem. Eu só não usaria com tênis branco. Lindo demais. Fiquei apaixonada. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo com bastante novidades. E até o próximo vídeo com vocês.